A sexta-feira foi de agências bancárias lotadas aqui na região. É que depois de 31 dias de greve, os bancários decidiram voltar ao trabalho hoje, que é um quinto dia útil. A greve foi a maior dos últimos 12 anos. Filas e mais filas nas agências bancárias. Afinal, estava todo mundo esperando a volta dos atendimentos. Mas na Caixa Econômica Federal, a espera foi ainda mais longa. É que existem serviços que só podem ser feitos aqui, como a retirada do fundo de garantia. Tem que vir aqui porque não tem outro lugar que a gente pode acessar os documentos. Aí tem que esperar. Tem que esperar. Esperou terminar a greve, né? Agora vamos fazer tudo de novo, né? Só por Deus. Hoje é dia de acertar problema. Com certeza. Pelo menos tentar, né? Quem veio ao banco hoje precisou ter tempo e muita paciência. Além de enfrentar essa espera toda para entrar na agência bancária, ainda teve mais fila para ser atendido lá dentro. É muita gente e lá dentro também é outra fila, né? Além de esperar aqui fora, lá dentro também tem outra espera. Lá dentro a fila está enorme. Está grande a fila. A gente tem paciência. A greve dos bancários durou mais de um mês. Foi a maior dos últimos 12 anos. Eles pediam quase 15% de aumento salarial, mas o acordo com a Fenaban foi firmado em 8%. Mesmo assim, a população precisa ser um pouco mais paciente, já que o atendimento nas agências bancárias vai levar alguns dias para ser normalizado. Realmente a gente está pedindo um pouquinho de paciência, mais um pouquinho de paciência para a população. Eu acredito que em 10 dias já esteja tudo normalizado. E aí